A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Abertura 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 Alest Abertura Abertura Elest Vem, 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 vem. 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 Vem do meu pai! Vem cheio! Vem! 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 É isso aí. E aí Vamos, vamos, vamos! Amém. 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 Amém, amém. Estão! 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 Colado! Estão nosõe! Um abraço, um abraço, um abraço, um abraço. Um abraço, um abraço. 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 Boa! 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 Obrigado. 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 Além deidir. Obrigado. Obrigado. Minha! O quê? Ei, ei... Que, 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 que. Vamos, vamos, vamos lá. Boa! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?